A última é entrar no bonde da viagem, hein? Essa é a Carolzinha, representa muito, caralho, nossa amiga aí, ó, fechamento. Eu tenho 21 anos, ultimamente a coisa que eu mais tenho feito é andar de skate, me dedicar a isso. Eu ando de skate já tem uns 6 anos e foi a coisa que mais me trouxe alegria na vida, que foi onde eu conheci os meus melhores amigos. Ah, todo mundo meio que se apegou assim, sabe, ó, uma amizade muito, muito forte, porque a gente se via direto. Eu nunca imaginei que o skate pudesse me levar tão longe assim. Mano, acho que foi a coisa mais louca que o skate já me trouxe foi me trazer pra Europa, nunca imaginei isso não. Ficar numa casa com 12 caras, 13 né, um banheiro, não é fácil, mas também eu pensei que fosse ser bem pior, tá sendo até tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tá bom, calma, Thiago. Cara, hoje foi um dia muito especial, porque a Sagrada Família foi um dos lugares que eu mais tava ansiosa, assim, né, junto ao Makiba. Que, além de skate, eu queria muito conhecer a Sagrada Família, porque é um dos picos mais irados daqui de Barcelona. Eu tava muito ansiosa pra conhecer, eu fiquei até emocionada quando eu cheguei lá, porque eu não tava esperando aquilo tudo. Cara, os detalhes daquele lugar, a dimensão, eu não achava que fosse tão grande. Eu não tinha como não se emocionar, vendo aquele lugar. Quem sabe um dia eu consiga entrar lá, né. Caiu uma asa aqui, a beleza de uma asa, muito forte. Deu pra render uma linha no primeiro pico que a gente foi. É um pico clássico, aqui de Barça também, eu já tinha visto em vários vídeos. Quando eu bati o olho, eu reconheci na hora. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer uma linhazinha lá, pra ficar registrada, né, a passagem. E antes de chegar na praia, ainda deu pra fazer outra linha de passagem, numa bordinha irada que a gente encontrou no caminho. E aí a gente chega aqui na praia, né, depois desse caminho todo, e pega bem o pôr do sol na hora. Na praia da Vela, que é um clássico, onde tem esse prédio incrível. Eu diria pras meninas que tão começando a andar de skate, ou que querem aprender a andar de skate, pra não se deixar abalar com relação a quantidade de meninas que andam de skate. Sempre pensar em evoluir, independente de gênero e todo o resto. Vai ser o dia inteiro na minha cara, né? Rabia. Amém.